O PCC é considerado para muitos como o Papa de Bola. O PCC é o único que é convidado. Mas, para fazer o featuring, ele é convida. Ele é peso que o PCC tem. O Papa de Bola é um pouco. No Rap Drill, é melhor. Agora, tudo o PCC demonstra seu valor. Para continuar, vamos apresentar nossas participações O PCC é fazer, que é difícil de fazer. O PCC é fazer. Dê valor para nós. Não está pedindo para se inscrever no canal. É bom ativar o sininho. Sem mais de um Rap Drill, não tem pouco interesse. O primeiro feat que eu estou pegando, é o PCC junto com o Luca Busap. É um só padrão que o PCC mostrou também uma questão de conquista africana. De trazer palavras bonitas. De trazer diferença na forma que tu hoje é mulher. De forma que tu conquista a mulher. E aquele que tem naquele momento que me apresenta. É uma mostra e é uma mostra que você ganha. E nós juntos com o Zé que está com a notícia de bom e de melhor. E o valor que ele faz. Normalmente, tem um pouco de tempo para você ver. E o PCC é junto com o Luca da Flore Busap. Algumas de flore tem, alguns de flore tem. Um concho muito que se sabe que você gosta de alguém. Em mim também se vai Facebook pra me falar que você quer. Se vou o lugar tá junto com o Luca, mostra o PCC. Dois em cima sempre. Mas tinha uma conexão. Que se tinha que você suporta com o banheiro. Desde o tempo. Não canto aqui. Quero só amarecer pedra com o panela. Embora a PCC continua com o panela arriba. De forma diferente. Pode ser que eu tenha fome e agaz, mas não me mostre. a dança de tempo caniquinha, sempre suporta companheiras comigo junto. O próximo feat que não sabemos bem dela é o Wellcome Tripor, que era uma participação na música de Luca, que disse que não estava lá, porque todos os que estavam ansiosos para saber o que se trazia naquele furore, e mesmo isso não estava na internet, na redes sociais, estava muito ativo, e eu juro que ele tinha naquela promoção, porque todos os que estavam ansiosos, para saber o que se fazia naquela música, que foi um dos maiores destaque naquela própria música de Tureguiã, dançamos naquela própria música, mas no fundo era uma participação que fazia na música de Luca. Eu tive um boom muito alto, que ajudava bem a ter um próximo featuringuê, o G-Sprendele, G-Sprendele, Muita gente esperava que tinha ruído, tinha tido ruído, que era a copia, aquela outra música tinha gostado, tudo o que a gente esperava. Não foi lá naquele boom, a única percepção é que a gente consagra a falar, eles incendiam cada tentativa naquela música de Tureguiã, além de polêmica, mas a gente tem que ter mais conhecido a ascensão, que ficar alcançando mais ainda que procurando, mais que muita gente pode falar assim. P-S-C, P-S-C agora já conseguiu pôs-se com o rimbo, já com o rimbo, pôs-se continuam, eu já vi só um trecho. P-S-C, P-S-C 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 O próximo feat, que eu vou chamar de feat, de valor que est stress. P-S-C, é um monte feat, mas é muito difícil mesmo, mas pode ter um feat mesmo, mesmo que a casca-cante junto, sempre a sua participação no videoclip de companhia do Targuiã, e isso sempre junto, você vê. Espero que vocês esperam a trabalhar, não sei se, com o próprio P-S-C que você vê, o que é isso? Todo mundo naquele sol, que teve um videoclip que foi lançado recentemente próprio, e já tem muito tempo que ele lançou, ainda está clicando na internet e vai ver aquele vídeo, mas para nós com um cartão de visita, opção de trecho. Para finalizar, eu não te trouxe um feat, se você nunca pode ficar, nunca se espanhol, nunca se torne ficar, uma participação também na música de batalha, eu tenho uma P-S-C e mostra-me ela em Papá de Bola, e canta junto com ele batalha, eu tenho que ir em qualquer tema, eu te enquadra, eu te reviche, você sabe, eu convido um Aero Batalha, eu convido um P-S-C realmente, eu vou te usar forte, você sabe, não é com o teu chato, realmente é bom, pois é bom, é junto com o bom, porque tu sabe quem é bom ou não, e eu sei bonito naquela música, eu tive uma boa prestação, você sabe, então, ouve, Simastã nunca purifica. Simastã nunca purifica, Lucas espanhol nunca tonifica, mas nos raps se terapica, mas com a gente fora o tempo, e minha dica, chamo franco, usa cuca, sabia, nos governos, e Simastã nunca purifica, não tem vídeo para se inscrever no canal, para não continuar mais o número, pessoal, que ela foi só fit de PCC, pessoal, mas ruim que saber, mas fascinante é nenhum, tem vídeo com cuidado com o povo, até o próximo vídeo, obrigado a todos vocês, subscrevam no canal, ative o sininho, porque sem eu, nada disso seria possível, like, comenta, subscreve, share, your camera, tchau.